Olha a estrutura da Polícia Federal envolvida para perseguir um deputado federal. Nove delegados e cinco agentes. Não há corrupção a combater no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Separei esse vídeo aqui para vocês assistirem. Está bem interessante. Tem outro também do Deltan Dallagnol. Vídeos informativos. Vale a pena assistir até o final para a gente entender o que está sendo feito na calada. O que eles estão querendo com essa mudança de foco. Estão puxando o foco para um outro lado. Eu estou achando que é isso porque não faz sentido tudo isso que eles estão fazendo. Os caras são bravos na estratégia. Uma coisa a gente tem que falar a verdade. São excelentes estrategistas políticos. Mas o foco da nação brasileira, nesse momento, é a anistia e o empichamento de certas pessoas por aí. Inclusive tem até uma tal de uma pedalada aí que derrubou a dona Dilma. E pode acabar derrubando o barbudinho. Tem coisa aí, meu povo. Tem coisa. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, no dia 14 de agosto, eu dizia eu aqui nessa tribuna. Faço mais um adendo, senhor presidente. Faço questão aqui de dizer. Depois de fazer esse pronunciamento, eu segurava essa foto aqui. Se algo acontecer comigo, todos aqui já sabem o motivo. Porque atrás de todos os outros foram ao postar esta foto. Está registrado. Senhor presidente, na sexta-feira, não a passada anterior, dia 3 de outubro, fui surpreendido pelos meus assessores ao dizerem que na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da Polícia Federal. Primeiro, método completamente heterodoxo, para não dizer ilegal. Uma caixa de entrada acessível aos assessores todos, uma intimação da Polícia Federal, deputada Paula Belmonte, para prestar depoimento sobre algo que eu nem sabia o que poderia ser, porque não havia mais informações. Apenas ainda a oferta de datas pré-estipuladas, deputada Bia Kicis, com alguns horários, sem chance de que eu escolhesse outros horários, porque se não respondesse aos e-mails ou não desse por uma daquelas opções como a minha preferida, seria me resguardar do direito constitucional ao silêncio. Aí eu entendi que estava sendo investigada, mas pelo quê? Constituí advogado. Pedi que fosse solicitado o inquérito. E, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso. Ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha, na tribuna da Câmara dos Deputados, na tribuna da Câmara dos Deputados. Quem pede para instaurar o inquérito, senhor presidente? Flávio Dino. Relator, não sei como, não entendi, quero saber. Relator, relator desse caso no STF. E que já foi deputado federal, já foi senador. Sabe, sabe que o artigo 53 da Constituição nos garante a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer das nossas opiniões, palavras e votos. Mormente na tribuna da Câmara. No meu entendimento, como deputado federal, aliás, a Constituição é clara quando diz quaisquer, em qualquer ambiente. Mas na tribuna da Câmara dos Deputados, senhor presidente. Mas, Flávio Dino, ministro do STF, diz, em dado momento do seu relatório, que em tese, e é tanta folha aqui até achar aquela que traz realmente... Obrigado. Diz ele que, em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar e, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido, de bandido. Porque é isso que o policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz, sim, Fábio Alvarez Chor, que cria, sim, relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins ilegalmente, sem fundamentação. Eu quero até saber, senhor presidente, e se me faltar tempo, que se me agregue o tempo da oposição, eu quero até saber, senhor presidente, em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Porque não é. Nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que a covardia de Fábio Alvarez Chor é tamanha, é tamanha, que no dia seguinte, no dia seguinte ao meu discurso, faz uma notícia de fato, não ele, senhor presidente, mas o chefe de gabinete do delegado da Polícia Federal, que é o diretor da Polícia Federal no Brasil, aparelhamento, deputada Bia Kicis, da Polícia Federal. Aparelhamento, Marco, bom tempo depois, assina a representação contra a minha pessoa. Agradeço pela solidariedade, deputada Bia, líder da minoria que está comigo, aliás, uma sessão remota. Fiz questão de estar aqui não só para votar, como sempre faço, mas também para denunciar esse absurdo. Marco, bom tempo, assina uma representação e sabe da onde ele é, senhor presente. Agora vou ter que achar de novo aqui o nome que eu não quero errar, da diretoria em que ele faz parte. Agora já misturei tudo aqui, está aparecendo a... Isso até para as pessoas terem ideia do tamanho do absurdo, do tamanho do inquérito. Foram passados, senhor presidente? O diretor de investigação... Só um minutinho. O que você fala? Ele assinou, marcou um tempo, né? Não, mas estou procurando o nome da diretoria em que ele faz parte. Faço questão de combate, como é que é? O diretor de investigações e combate à corrupção e crimes financeiros, senhor presidente. Essa é a diretoria em que ele faz parte. Ah, está aqui. Esta faz a diretoria... Esta é a diretoria de que marca o bom tempo lá de Roraima, Boa Vista, quero entender também por quê. Porque ele, porque ele, diretor de um departamento que deve investigar crimes financeiros e combate à corrupção, está me investigando por uma denúncia que eu fiz na tribuna. Isso é o fim da democracia, senhor presidente. É o fim da democracia. Quando um deputado não pode mais vir à tribuna para fazer uma denúncia livremente, não é mais democracia. É um ato institucional, ditatorial, do ministro Flávio Dino. E aqui é a relação de agentes da Polícia Federal que assinam o inquérito. Nove delegados e cinco agentes, senhor presidente. Olha a estrutura da Polícia Federal envolvida para perseguir um deputado federal. Nove delegados e cinco agentes. Não há corrupção a combater no Brasil. E não estou nem falando desse governo, que esse aqui é muito pior. E a gente está vendo. Não há combate a crimes financeiros, não. Tem que falar, é de um deputado federal que veio à tribuna fazer, e repete, e frisa, e aumenta o tom da crítica, porque covarde é e covarde bandido se comporta dessa forma mesmo, tentando perseguir um deputado pelo uso das suas atribuições parlamentares, atribuições que o povo me concedeu, pelos votos que recebi para estar aqui, como concedeu a deputada Bia Kicis, pelos votos que concederam os brasilienses, os residentes do Distrito Federal, para que ela fizesse a denúncia que queira. Concorde eu com ela ou não? Senhor presidente, isso aqui é o fim da linha da democracia. Quando o Supremo Tribunal Federal decide instaurar um inquérito contra um deputado federal, eleito pelo povo, por uma representação, por fala sua na tribuna, é porque se chegou no limite do fim da democracia. Flávio Dino não é democrata, isso está muito claro. Flávio Dino é mais um abusador de autoridade. Ele que pedisse para o seu partido fazer, se quisesse, uma representação contra mim no Conselho de Ética. Seu partido é o PCdoB, PSB, qualquer partido aí, porque ele é um cara político. Ele não é magistrado, não. Ele é um político que está lá no Supremo Tribunal Federal e dá pior estirpe. É grave isso, presidente. É grave. É gravíssimo. Mas se acham que com isso estão me intimidando. Lhe digo, senhor presidente, muito antes pelo contrário. Estão me dando ainda mais força para lutar. Mais força. Porque eu defendo os outros o tempo todo aqui. Concorde eu ou não com as coisas que digam. Liberdade de expressão, ainda mais a imunidade parlamentar, é direito sagrado do cidadão brasileiro. Esta perseguição que se está fazendo aqui no Brasil, não contra mim, contra milhares de brasileiros, é sim uma perseguição covarde que age nos porões do Supremo Tribunal Federal, aliás, às vezes até literalmente, como aconteceu com o Mauro Cid. É uma perseguição que coloca este também processo sob sigilo. Por respeito aos meus eleitores, eu preciso divulgá-lo. Porque você imagina, senhor presidente, o processo no STF, o inquérito contra mim, na divisão de combate a crimes financeiros e a corrupção. O que o meu eleitor vai pensar? Que eu estou sendo investigado por um desses crimes. Mas é óbvio que não. Minha vida é limpa. É óbvio que não. O que está acontecendo é que estão perseguindo um a um. E chegou a minha vez. Não que não tivesse acontecido antes. A censura no X, no Twitter, já tinha chegado a mim. Já tinham tentado derrubar minhas páginas nas redes sociais. Mas agora nós estamos falando de uma investigação, de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra um parlamentar. Defendemos Daniel Silveira. E continuo defendendo, não pelo que falou, mas pelo fato de ele ter imunidade parlamentar, que ele jamais poderia ser sido preso e votar em conta da sua prisão. Ele falou fora da tribuna. Num vídeo. Eu falei na tribuna, senhor presidente. E quero aqui dizer que o deputado Arthur Lira, e teço muitas críticas a ele, e sou muito correto na forma como me refiro, tanto a ele como a qualquer um, mesmo opositores a quem critico, porque eu sempre vou na técnica e vou no foco daquilo que se está criticando. E não fora daquilo. Mas liguei ao deputado Arthur Lira hoje, e ele prestou solidariedade. E colocou a Procuradoria da Casa, inclusive, à disposição. Porque não é possível que um deputado federal seja intimidado, porque calado não será, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui meu reconhecimento, senhor presidente, que nesse momento, o coronel Crisóstomo preside os trabalhos dessa casa, a mesa diretora sob a pessoa do deputado Arthur Lira, porque ele não pode deixar passar dessa linha. Muitas outras linhas já se cruzaram, e já fiz enormes críticas aqui, ao fato dessa mesa e da Câmara dos Deputados, muitas vezes, não se pronunciar e deixar que se cruzassem linhas. Inclusive, nosso líder da oposição passado, Carlos Jordi, foi duramente perseguido e teve a Polícia Federal na sua casa, de uma forma completamente irregular. Ilegal. Bom, meu povo, é isso aí, né, galera? É tristeza. A gente não sabe se eles estão fazendo isso na Vera, ou se é uma mudança de foco para tentar tirar o foco de alguma coisa, porque eles são muito estrategistas, sabem fazer esse tipo de jogo. Isso aí a gente tem que reconhecer. os caras são muito bons naquilo que eles fazem, né, que é política brasileira. São bravos na política brasileira. Mas no México, né, rolou uma parada lá meio sinistra, o cara lá colocou agora esses caras da toga para receber votos, né? Foi o primeiro país. O primeiro, ele falou que é o primeiro de muitos. Que eles vão ter que fazer a política mesmo. Vocês não querem ser políticos? Lá eles vão ter que ser políticos, pedir votos ao povo brasileiro. E aí os togados vão ser escolhidos pelo povo. Brasileiro não, né? Povo mexicano. Eles vão ter que ser escolhidos pelo povo mexicano. Será que o Brasil verá isso? Rapaz, eu não digo agora, né? O Brasil fez, mas acredito que ali na frente a chance é gigantesca, né? O cara foi lá, dissolveu, os caras estavam querendo fazer política lá. Ele foi lá, dissolveu parada e falou agora vocês vão para a rua pedir voto? Vocês não querem ser políticos? Vão às ruas. R.E.E., meus amigos, tem gente de peito, tem gente de coragem e quando os caras tem os verdinhos ao lado dele, é difícil, é complicado. a gente crê que aqui no Brasil vai ter uma reviravolta cedo ou tarde, está muito próximo, né? Está tendo um confronto muito grande, desnecessário, não havia necessidade disso, só que os caras não querem largar o osso. Tem um lado, eles se apaixonaram por Brasília, se apaixonar, não é difícil se apaixonar por todos os privilégios que existem ali, não vamos ser hipócritas, seria muito fácil qualquer um se apaixonar por aquilo ali. E esses caras viram ali uma falha, acharam uma falha e estão trabalhando através dessa falha para se perpetuarem ali, é simples, eles querem se perpetuar ali independente do que eles tenham que fazer e eles vão tentar fazer o que for preciso para continuar eles e os seus amiguinhos ali dentro. E com isso, muitas pessoas vão pagando esse preço aí. Inclusive, um cara que foi vender bandeira, cara, foi vender bandeira no dia 8 de janeiro para pagar a pensão dos filhos dele e o cara foi preso. O cara foi preso porque uma pessoa se achou dona da vida desse cara. Cara, isso é pior do que os crimes mais bárbaros que a gente pode ver. eu me acho dono da vida de alguém e vou lá e acabo com a vida daquela pessoa. Cara, isso é uma barbaridade, é de uma atrocidade, é de nojar, é de se nojar com atitude como essa. E é o que vem sendo feito aí para manter ali as regalias desses caras. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso, mas acreditando em mudança, porque a gente está vivo aqui e só tem essa vida e temos que lutar por ela e incentivar que outras pessoas também lutem de alguma forma, pelas suas próprias vidas. além de ter que enfrentar o seu leão de cada dia. Vamos ler esse peixinho aqui. Há duas semanas da eleição, Trump ultrapassa a Câmara nas projeções. Rapaz, 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 rapaz. O que que é isso? O que que é isso? republicanos surge com 52% de probabilidade de vencer o pleito presidencial. É, a chance é grande, mas eu estava olhando ali, disse que os caras têm como eles fazerem algumas maracutaias, né? apenas duas semanas das eleições dos Estados Unidos marcadas para dia 5 de novembro, o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump aparece nas pesquisas à frente à frente da democrata e atual vice-presidente Kamala Harris. Cara, ele já aparecia à frente pelo colegiado, se isso aqui for por intenção, já era, né? de acordo com os resultados de agosto maior site de avaliação de pesquisa dos Estados Unidos comandado pelo Papa americano das pesquisas Nate Silver Trump aparecia com uma leve vantagem numérica numérica em relação à Câmara na sexta-feira 18. Contudo, Trump avançou nas estatísticas pela primeira vez. Agora, praticamente na reta final da campanha, ele surge com 52% de probabilidade de vencer o pleito. Bem, depois da mulher falar que as pessoas que estavam ali, falando de Jesus, ela dizer que aquelas pessoas estavam no comício errado, era de se esperar o que, né, gente? É, é, esse é o povo aí que tá aqui, é o povo que tá aqui, não adianta falar que não, mas ela representa o Barbudinho. não adianta ninguém adianta falar que não gente não adianta